olá pessoal tudo bem que hoje as pessoas plantas hoje vou te mostrar a coleta da semente que nós fizemos da sabal marítima sabal cubana aqui dentro tem a semente a semente fica aqui dentro dessa capta aqui dentro também fica bem aqui dentro aqui também não é que só semente da palmeira sabal marítima extremamente linda né essa aqui são as sementes nós temos bastante semente que nós escolhemos agora e não vamos depois da limpada nela né e lavar ela legal pois nós vamos fazer outro vídeo né pra mostrar como ela vai ficar aquele trajeto que eu mostrei pra você né a coletagem da palmeira sabal marítima aquela rota que nós fizemos aqui né que até eu coloquei a metragem hoje vou mostrar pra você ali quantos quilômetros a gente gastou né de ida e de volta mas uma soma né a gente vê quanto nós gastamos de distância né e essa aqui ó essa aqui são as sementes que a gente catamo lá e ela tá protegida por uma casquinha que tem aqui dentro né queria mostrar pra você né ela tá aqui dentro da volta aqui dentro da venda então você vê que ela tá aqui dentro aí caiu aqui são as sementes sabal marítimo ok então aí nós temos diversas sementes né você gosta do vídeo né porque tem algumas sementes aqui no bolso que na hora que estava acatando lá eu acho que são as sementes sabal marítimo certo então tá aí mais um vídeo um forte abraço espero que você tenha gostado do vídeo que deus abençoe você grandiosamente e aproveita de um like e se inscreve no nosso canal sementes sabal marítimo caso queira adquirir a semente 9 o ddd 15 9 8 14 10 0 0